Qual será o segredo da longevidade? Será que existe uma fórmula para se chegar bem de saúde como o seu Antônio aos 100 anos? Sei lá, eu não sei. Mas existem pessoas que chegam a essa idade com uma saúde impressionante. É o caso do seu Antônio, é a do Ovo ao Paraíso. Vocês conhecem o seu Antônio aí? Ele é gente boa demais, né? Como ele tem uma memória extraordinária e um século de histórias, ele se transformou em um livro. Além disso, um bate-papo com esse homem é uma verdadeira aula de história. Então se você está aí com os seus 60, 50, 60, 70, você vai conhecer agora esse homem. 100 anos, não é brincadeira não. Lúcido, pensamento bom. O seu Antônio é fantástico. Quer ver? Vem comigo, vamos lá. Antônio se vindo, estava na casa de um fazendeiro. Quando riscou ali na ponta, fez caboclo no terreiro. Eu vim trazer o ofício do padre de Juazeiro para a Revolução. No ofício vinha escrito, meu amigo, e afiado, você bem pode conhecer, tem o direito consagrado, vem de puto não rico quando está necessitado. O bem na hora foi para Valparaíso conhecer a história deste homem, Antônio Silvino. O passado, repleto de momentos marcantes, virou um livro que conta parte de uma história quase centenária. É isso mesmo. O senhor Antônio diz ter 99 anos. Mas se esta é a verdadeira idade dele, ninguém sabe ao certo. Eu nasci em 3 de janeiro de 1920. 1920? Então o senhor fez 99 anos. É, não é? Pode escrever que foi tudo certo. No registro ele tem 99 anos, completou no dia 3 de janeiro. Mas ele conta, que os avós contaram, que eles foram registrados após quase um ano, não tinha um ano completo. Então por isso que a gente fala que ele já vai completar 100 anos. Se ele tem 99 ou 100 anos, é o de menos. O mais incrível desta história é que o senhor Antônio nasceu em Alagoas. E quando era jovem, ele ficou frente a frente com o Lampião, o rei do cangaço. O Lampião, ninguém podia conversar com ele. Sabe por quê? O Lampião era muito perigoso. O Lampião era deste sistema. Se, para escapar das unhas dele, só se tiver mais a Maria bonita. A Maria dele pode deixar, não é para matar, ele é respeitável. Ele correu, viesse com daqui uns 50 metros, mais ou menos. O vir com a caboeira dele, tudo de Lampião, Jararaca, Gavião, Corba Seca, Gota Seca. Se tudo, Corisco, tudo era companheiro dele. Mas é que vinha o tenente da Capivara para Arapiraca, ou para o Girapissão. Mas o tenente está sozinho. Quando chegou lá, que os soldados viram que o Lampião correu para uma cidade, o outro correu para a outra e deixou a cidade livre. O que é que é que dá? Durante a vida difícil no Nordeste, Sr. Antônio viu de perto outro nome importante da cultura brasileira, Padre Cícero. Pode escrever com certeza que é certeza. Se o padre se benzesse você, se você cumprir a bala, a bala ele atirava no rumeiro, a bala voltava para trás e pegava no mesmo companheiro. O outro ia para a bala e o rumeiro não pegava a bala. Isso é o que eu... Além dessas experiências extraordinárias vividas na adolescência, o Sr. Antônio também foi soldado e sobreviveu a guerras no Nordeste. A memória dele é perfeita. E o que fez boa parte destas histórias ficarem eternizadas foi a Elis Regina, a neta que teve a ideia de transformar a vida do avô em um livro. Me encantou, me motivou, foi assim, uma mola percussora para escrever. É um livro que vem contar a história dele, a trajetória de vida dele, saindo de Alagoas para o estado de São Paulo, onde ele trouxe a esperança, ele passou muita fome, trouxe todos, acolheu a todos aqui. E ele falava que já sei que come um, come dois, come trinta, come quarenta, mas ninguém deixa de comer. E nós somos alimentados com farinha de mandioca. E às vezes a gente não tinha... A gente comia bem o período da manhã, chegava a noite e às vezes a gente não tinha o que comer. Então ele sentava com a gente em roda, contava história, fazia oração para a gente e isso acalentava o nosso coração. Então aquela fome que a gente dizia que era brava, se acalentava quando a gente dormia. E a história deste homem tem mais momentos impressionantes. Daqui a pouco você vai saber por que esta estátua, em homenagem aos bandeirantes, e que está no alto do coreto da Praça Oscar de Arruda, em Valparaíso, tem tudo a ver com o Sr. Antônio. Vamos chegar aos 100 anos, gente! Eu quero chegar, todo mundo quer! Mas para chegar aos 100 anos vendendo saúde, aí já é um privilégio que poucas pessoas têm. O Sr. Antônio é uma dessas pessoas. Mesmo chegando aos três dígitos de idade, ele tem a saúde perfeita. Olha que coisa linda! E uma família enorme! O Patriarca Centenário é o exemplo de vida para todos nós! Vamos lá! Com praticamente 100 anos, o Sr. Antônio tem a memória quase perfeita. Ele se lembra que em 1938 saiu do Nordeste e veio para o interior de São Paulo. Ele ajudou a desbravar a região onde hoje fica Valparaíso, a cidade que ele construiu. Trabalhando como pedreiro, Sr. Antônio construiu casas, abriu ruas, e foi o responsável por assentar a estátua dos bandeirantes, que até hoje está no coreto da Praça Oscar de Arruda. O Norte é para cá. Isso aí é o povo que andava cozindo, explorando onde tinha ouro, onde tinha buraco, onde tinha tudo. Eles dão tudo de coragem. Sabe, não fiz o piso da cidade, mas os quadros da rua todinha, a fonte luminosa, eu fiz, hein? Aquela parte, antes de chegar embaixo, a do meio foi eu que fiz. O outro pedreiro fez a de baixo e o lazinho fez a de cima. A vida repleta de memórias virou exemplo para a família, que cresceu muito nas últimas décadas. Sr. Antônio é viúvo desde 2003, mas constituiu uma família invejável. Foram 10 filhos, 9 netos, 40 bisnetos, 10 tataranetos, e 2 pentanetos, que são os filhos dos tataranetos. Isso para nós é uma riqueza muito grande. E falar dele hoje, eu falo com emoção e muita gratidão. E que Deus abençoe muito ele, muitos anos de vida, porque o pouco que você conversou com ele, deixou ele assim, muito esperançoso. Será que nós chegaremos lá? Como é que é ter um tataravô vivo, com saúde, para você poder aproveitar ele? Não é todo mundo que tem essa sorte, você tem. Como é que é isso para você? Ah, é muito legal, divertido. É muito bom saber que tem saúde, né? É uma lição de vida e tanto, né? Porque tudo que você pode procurar ele, conversar, dialogar, que ele vai estar ali para poder ensinar, alguma coisa que ele aprendeu lá nos antepassados, que vai poder passar para a gente. É muito bom. Reunir a família toda é quase impossível, mas boa parte apareceu para a nossa reportagem. Muitos costumam ouvir de perto as histórias do homem centenário de Valparaíso, que tem mais alguns talentos. O senhor Antônio é também poeta, repentista e cantor. Diz assim, eu sonhei contigo, donzelo, e aí era de madrugada, vinha rampa na vorada, nesse mimoso clarão. E pensa que acabou? Não mesmo. Além de ser uma simpatia, o senhor Antônio tem a saúde perfeita, e ainda é um ótimo conselheiro. Ele tem na ponta da língua uma fórmula para quem quer chegar, com tudo em cima, aos 100 anos. O senhor está com 99 aí, quase 100 anos, não é? Qual que é o segredo para chegar nessa idade? Agora é o segredo, o segredo, amar uns aos outros como assim mesmo, nunca fazer uma para os outros, sempre desejar o bem, que sempre tem companheiro do lado dele, né? É o que eu sempre faço, amar uns aos outros, ou até ao meio, e se deixar os maus, deixa por mal, não deve enfrentar os maus, deixar da bebida, da bebida. Aí a minha velha morreu em 53, ela me ensinou um remédio, esse remédio para você tomar toda vez, eu estou a botar agora, o COMPETB, aqui dá uma saúde para a pessoa. Eu fiquei aqui anotando, pensa que não, não sou bobo, falei, vou anotar, porque que ele tem 100 anos. Ah, peguei tudo aqui, o senhor Antônio, olha que legal, amar uns aos outros, isso é ótimo, eu acho que o senhor, já previu o bem na hora, lá atrás, nunca fazer mal para ninguém, sempre fazer o bem, ótimo, é o que nós fazemos aqui no bem na hora, sempre a gente, ah, os irmãos, não brigar entre irmãos, que isso não leva a nada mesmo, o que mais que ele colocou? Deixar, ah, tecer para o companheiro, uma companhia, e ele falou uma outra coisa aqui, que eu esqueci, não me lembro, ah, deixar de beber, viu, Léo? Então, isso ele também falou aqui, deixar, deixar de beber também, esse negócio, de repente, você não pode beber, demasiadamente, não pode, né? Ah, seu Antônio, o senhor é fantástico, é de beijar e guardar, aplausos para o seu Antônio, aplausos para o seu Antônio, que coisa linda essa matéria, Flavinho, valeu, meu irmão, que matéria bonita, você botou com tudo aqui, ficou bem na hora, viu, matéria linda, maravilhosa.